Na manhã de quarta-feira, dia 2, a Polícia Civil de Buritis cumpriu o mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em desfavor de um homem de 30 anos acusado de estuprar uma jovem de 16. O crime ocorreu em 9 de dezembro de 2018, em Sobradinho, no Distrito Federal. Os policiais tomaram conhecimento da existência do mandado por meio da Delegacia de Polícia de Sobradinho e, durante diligências, encontraram um homem em sua casa, no bairro Taboquinha. Ele já cumpriu pena em Buritis por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. Preso, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e se encontra à disposição da Justiça.